Abertura Vamos finalizar o nosso seminário de IA com o Sérgio Fazenda Rodrigues, que eu agradeço. Obrigado. Por poder estar aqui connosco e poder partilhar a sua experiência connosco. Como viram no Flyer, o Sérgio, a formação dele em arquitetura, embora o trabalho dele se situa em dois campos, a arquitetura e as artes plásticas. Portanto, na área de arquitetura tem vários trabalhos de projetos positivos. Viveu nos Açores, foi coordenador do curso de arquitetura na Universidade dos Açores, que, paralelamente, enfim, não sei se é correto dizer isto, coordenou ou participou na coleção de arte do Museu Arquipélago e fez, julgo que todos conhecem, o livro A Casa dos Sentidos. Portanto, é o autor do livro A Casa dos Sentidos, que nós utilizamos, pelo menos deviam todos conhecer, utilizamos alguns textos que são de referência em alguns trabalhos. E, atualmente, o Sérgio trabalha na curadoria, na área da curadoria em artes plásticas. E, portanto, o Sérgio está aqui para nos falar um pouco sobre a sua experiência. Está bom? Obrigadíssimo. Obrigado. Eu queria agradecer o convite que me fizeram e agradecer as simpáticas palavras. E também agradecer a vossa presença por estarem aqui hoje. E eu gostava que isto fosse assim uma coisa mais ou menos informal, se calhar depois deixo um bocadinho no final para conversarmos, só haver dúvidas ou questões para trocarmos ideias também. E eu vim a falar... O meu percurso é um bocadinho pouco ortodoxo, porque, embora eu tenha começado na arquitetura, na verdade, fui fazendo uma série de coisas em paralelo e, na verdade, todas elas se cruzam. E preparei um PowerPoint, uma coisa relativamente simples, com base numa conversa que tive com a arquiteta Célia, acerca do livro, porque ela explicou-me que este livro que eu escrevi já há alguns anos... Na verdade, este livro é uma seleção de crónicas que foram feitas para um jornal na altura em que eu vivia nos Açores e que depois foram compiladas para não ficar na gaveta e para dar um bocadinho corpo àquele trabalho durante aqueles anos. E, em conversa, a arquitetura Célia explicou-me que utilizava um livro, às vezes para algumas coisas cá, e eu construí este PowerPoint um bocadinho com base nisso, ou seja, com base em algumas crónicas que eu vou falando acerca do livro, vou apresentando em simultâneo alguns trabalhos que eu fui desenvolvendo, alguns de arquitetura, outros mais ligados à curadoria, quer da arquitetura, quer da artes visuais, outros ainda ligados ao desenho de exposições, à arquitetura efêmera, e, na verdade, é assim um conjunto de coisas que vão navegando entre uma ponta e outra. E chamei este nome, o fazer das coisas e do espaço entre as coisas, precisamente porque, no meu caso, aquilo que me alicia, aquilo que me movimenta, mais do que uma especialização numa área qualquer, é perceber os interstícios entre as coisas, e é perceber como é que se define, como é que se ocupa este espaço de fronteira entre várias áreas. Que, para mim, acaba por ser muito mais aliciante, porque, na verdade, penso que acaba por ser muito mais, quer dizer, eu pessoalmente aprendo muito mais com esses cruzamentos e torna-se muito mais profícuo. Por isso, o nome que esta comunicação tem, as coisas e o espaço entre as coisas, tem este duplo sentido, não é? Portanto, as coisas, como nós vemos no dicionário da Porta Editora, refere-se a uma entidade qualquer, seja ela a área de trabalho que nós estamos a desenvolver, e o espaço, aquilo que as liga ou aquilo que as medeia, não é? E, a mim, é tão importante uma coisa como outra. É tão importante uma atividade como a relação que a aproxima, eventualmente, ou que a afasta das outras que são conexas. Isto é, de alguma forma, aquilo que acaba por relacionar quer a arquitetura, quer o design. Eu não sei se design é aqui um termo bem emprego, na verdade. Isto também é uma coisa que, se calhar, podíamos falar no fim. Eu, na verdade, acho que nunca deixei de ser arquiteto, mas também nunca cheguei a ser por completo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a formação em arquitetura foi fundamental para construir uma maneira de olhar para as coisas, embora não necessariamente se traduzisse depois numa construção, que também a fiz, mas não se traduzisse apenas numa construção de edifícios, não é? Ou na prática da arquitetura tradicional. Por isso, eu diria que, usando uma analogia, é quase como se fossem uns óculos para conseguir ver o mundo, ou para conseguir olhar para o mundo, e que me permitem, através desses óculos, olhar para outras disciplinas. Neste caso, como o design, eventualmente, não sei se o design de ambientes, mas o design das exposições que foram feitas. Mais tarde, a curadoria, que é um processo mais ou menos paralelo, embora seja uma coisa diferente. E, ao mesmo tempo, tudo isto sempre com uma produção escrita associada. Ou seja, há um raciocínio prático e há um raciocínio teórico que é desenvolvido em simultâneo, e que vivem um dos outros, um do outro. Portanto, aquilo que eu fui tentando fazer, em cada uma das áreas em que a vida me foi levando a trabalhar, nunca era destituído de um raciocínio acerca daquilo que se estava a fazer. Portanto, há este lado entre um pensamento prático e uma prática profissional que não é dissociável. E, na verdade, isto acaba por cruzar várias esferas, como falávamos, não é? Portanto, neste caso, aquelas duas imagens do lado de lá dizem respeito a projetos de arquitetura. Estes dois, por acaso, foram construídos, que eu desenvolvi há uns anos atrás. A outra imagem de cima diz respeito a uma exposição que eu fiz. Estes trabalhos até aqui, até esta altura, foram feitos sempre em parceria com uma colega minha, que era a arquiteta Rita Dourado. Isto diz respeito a uma exposição que nós desenhámos para o Mood, para o Museu da Moda e do Design, em Lisboa, em 2014, acerca da relação entre a moda e o design no período dos anos 80, em Portugal. E a outra imagem de canto diz respeito a uma exposição, da qual eu fiz a curadoria, de um artista, que é o Walter Ventura, e isto foi no Museu de Geologia de Lisboa. E, em baixo, são algumas imagens de textos que eu fui escrevendo e que foram sendo publicados, quer num jornal nos Açores, quer em várias plataformas de internet. Neste caso, eu acho que é a arte capital, salvo eu, se bem que eu acabo por colaborar com uma outra que se chama Contemporânea. E, na verdade, como eu vos tinha falado, todas estas crónicas que, curiosamente, surgiram de uma maneira muito informal e depois foram-se afirmando. Isto começou com uns pequenos comentários, uns pequenos textos de canto de página e depois foi evoluindo para umas páginas que eles me davam quinzenalmente. E, na verdade, são crónicas que, com o pretexto da arquitetura, falam um bocadinho de tudo e mais alguma coisa. Mas a ideia era precisamente essa. Era como é que a arquitetura pode estar presente na nossa vida através de tudo aquilo que nos rodeia. através dos bolos que nós comemos no café, passo a expressão, através da música que ouvimos, através de um conjunto de coisas aparentemente menos expectáveis, mas que nos permitem olhar e pensar o que é esta relação com o espaço. e as crónicas andavam muito à volta disto. E o livro, neste caso, esta é a segunda edição, a primeira edição escutou. Eu, depois, também não estava muito contente com a editora e acabei por mudar para uma outra. Portanto, na verdade, isto é uma reedição, uma segunda edição, desta súmula, destas crónicas. Portanto, não são todas, são uma seleção das que me pareceram mais pertinentes. E, se calhar, importa também dizer que, na verdade, isto foi uma coisa que me deu imenso prazer porque foi, simultaneamente, um exercício bom para pensar acerca de uma série de tópicos, que eu acho que eram importantes, mas, ao mesmo tempo, houve a necessidade de tornar tudo isto perceptível às pessoas que não tinham formação na área, que simplesmente compravam o jornal e liam a página do jornal como outra página qualquer. portanto, era o exercício de conseguir falar sobre aquilo que me parecia importante, mas de uma maneira, eu não quero dizer pedagógico, porque isto pode parecer um bocado pertencioso, mas de uma maneira acessível, que fosse perceptível, mas que, ao mesmo tempo, não tornasse o discurso excessivamente facilitista. portanto, eu acho que é possível falar de coisas sérias e é possível falar seriamente das coisas, mas de forma compreensível e de forma que qualquer pessoa, com um bocadinho de raciocínio, os consiga entender. E o livro, como digo, foi, ou as crónicas, foram um bom exercício nesse sentido. Por isso, por exemplo, esta primeira, que eu trago aqui como exemplo, fala acerca desta ideia de como é que o cinema se pode cruzar com a arquitetura. E, neste caso, eu falava de três exemplos. O caso do Corbusier e da Ville Savard, como vocês sabem, é um marco da história da arquitetura. Mas, ou porém, falava também de mais dois outros casos. Neste caso, dois cineastas, o Hitchcock e o Michelangelo Antonioni. Para falar acerca de como é que esta noção de olhar para o espaço de uma forma cinemática pode existir num edifício ou não. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando nós ocupamos um determinado espaço, a maneira como olhamos, ou o movimento que fazemos nesse espaço, pode moldar ou pode transformar a forma como as coisas são vistas. E era tentar perceber como é que isto se passava da arquitetura para o cinema e do cinema para a arquitetura. No caso do Corbusier era muito interessante porque toda a gente falava e toda a gente fala há aquela frase muito célebre, não é? Da casa é uma máquina para habitar e toda a gente associa esta ideia do trabalho do Corbusier com este lado maquinal ou com uma ideia de eficiência que tem a ver com cada utopia dos anos 30 e com a ideia da crença na máquina como transformação da sociedade. E as casas que ele nesta altura construía, de alguma maneira, vinha sempre associado a esta noção de máquina fotográfica porque vivia muito dos enquadramentos que fazia. Ou seja, as janelas eram sempre janelas panorâmicas, aquela coisa da janela rasgada, que vocês sabem. O olhar era sempre um olhar muito esteticizado, muito enquadrado. E, por arrasto, havia sempre este carimbo da máquina fotográfica associada à casa dele. Que, na verdade, não parece tão verídico quanto isso. E, neste caso, eu apoiava-me num texto que eu penso que vocês, se calhar, também conhecem, da Beatriz Colomina, que acaba por falar destas casas do Corbusier, em específico da Ville-Sauvá, não como uma máquina fotográfica, mas sim como uma máquina de cinema, como uma câmera de cinema. E isto porquê? Porque o movimento que nós fazemos na casa, ou seja, o olhar que a casa promove tendencialmente para fora, é sempre um olhar que está dependente da deslocação que nós temos na casa. Portanto, das rampas que ele constrói, das escadas que ele desenha. Aquela coisa da promenade arquitectural, não é? De descrever um trajeto através do espaço, na verdade, era um mecanismo de nos pôr a olhar para fora, através do nosso próprio movimento. E isso é um olhar cinematográfico, porque é um olhar feito em deslocação. Não é um olhar fotográfico porque não é um olhar estático. E, com base nisso, eu tentava perceber como é que, se dessa maneira isso existia, da arquitetura para o cinema, como é que o mesmo podia acontecer do cinema para a arquitetura? Ou como é que era percebida a ideia da arquitetura no caso do cinema? Havia o caso do Hitchcock, nomeadamente com a janela indiscreta, não é? Havia o caso do Antonioni, com a profissão repórter. Há uma imagem muito bonita. No final, quando o senhor morre e que se vê um zoom à janela, há uma história engraçada porque ele, para filmar aquilo, na verdade, teve que desmanchar a janela para a câmara conseguir passar. Mas, de qualquer maneira, eu estou a falar de situações que eu acho que se percebem melhor se forem vistas. Mas, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, eventualmente, de conseguir ver estes dois filmes, a janela indiscreta do Hitchcock e o profissão repórter do Antonioni, eu aconselhava-vos. Mas, na verdade, quer dizer, o Antonioni é um cineasta, para mim, de referência. E esta questão da arquitetura acaba por estar sempre muito presente. Estou-me a lembrar, por exemplo, de outro filme, que é absolutamente incrível, que é o Eclipse, em que há sempre esta presença das janelas e das cortinas. E que, ao longo do filme, estamos sempre a ver as pessoas numa espécie de véu que se vão escondendo ou que vão aparecendo no espaço, no recorte da janela, mas sempre com este filtro da cortina à frente. É muito engraçado porque isto, de alguma forma, sempre me ficou na cabeça e daqui a um bocadinho já vamos falar de como é que isto reapareceu noutro trabalho mais à frente. Entretanto, nesta altura, eu estava a dar aulas na Universidade dos Açores e eu acabava por conversar com os meus alunos e falava-lhes sempre destas referências do cinema, não só destas duas que eu vos falei, mas, quer dizer, muitas outras. E eles acabavam por não ter muita oportunidade porque, na altura, nos Açores não se passava assim muita coisa e era um bocado difícil ter acesso a alguns filmes ou a algumas outras situações e nenhum deles tinha estas referências. Ninguém sabia que era o Antonioni, ninguém sabia que era o Hitchcock. Quer dizer, o Hitchcock sabia, mas não tinham visto nada. Ou sei lá, ninguém sabia que era o Truffaut ou por aí adiante. E, na altura, eu pensei assim, bom, então, se não sabem, vamos organizar um ciclo de cinema e vamos falar sobre estas ligações entre cinema, entre cidade e arquitetura. E, na verdade, é esta imagem que está aqui em baixo. Isto começou como sendo uma coisa relativamente pequena. Iniciou-se com uma escala de coisa de universidade, mas, depois, rapidamente foi engolido e acaba por fazer isto em parceria com o Governo Regional e tornou-se assim numa coisa até bastante grande, para a minha surpresa, e bastante participada. E, pronto, por isso é que isto aqui está, porque, na altura, na verdade, esta ilustração foi uma maneira de fazer publicidade ao ciclo. Porque isto saiu no jornal na mesma altura e aparece a imagem do ciclo de cinema. Bom, mas adiante, o que é que eu trago que tenha que ver, de trabalho meu, com relação com esta crónica que eu estava a falar? Trago o desenho desta museografia, deste cenário, entre aspas, chamemos-lhe assim, não sei bem se posso chamar assim, para uma exposição que se chamava de Ser Relações, e que foi feita em 2008, e que tinha que ver, ou que fazia a apresentação da paramentaria e de objetos religiosos e da história disto nos Açores. Qual era a maneira como isto, ao longo do tempo, foi evoluindo e porque era importante lá. E, de alguma forma, na nossa cabeça, sempre teve presente esta questão de como é que conseguíamos construir um olhar cinemático e cinematográfico, simultaneamente, e ao mesmo tempo uma referência, e isto era uma brincadeira, porque na altura ainda o diretor do museu era um padre, com alguma abertura de espírito e com uma certa curiosidade, e pareceu-nos divertido, sobretudo, conseguir estabelecer esta analogia numa exposição, numa exposição que lidava com a paramentaria religiosa, fazer uma relação com o filme, com o Roma, do Fellini, nomeadamente com aquele episódio, eu não sei se alguém viu esse filme, mas há um episódio muito divertido de um desfile de roupa de freiras e de padres, e na altura pareceu-nos curioso brincar com esta ideia. De maneira que, na verdade, a nossa intervenção passou por desenhar uma espécie de mega tapete, ou de mega passerelo, que se ia enrugando e que, ao enrugar-se, adaptava-se a um degrau que existia dentro do espaço, criava uma série de nichos que nos permitiam hierarquizar a informação que ia ser apresentada, dividi-la em três núcleos e construir uma espécie de passagem interior entre elas. Ou seja, a própria leitura da exposição não funcionava num modo sequencial, mas nós podíamos atravessá-la pelo seu interior, de uma ponta à outra. e nos lugares onde esse atravessamento acontecia, havia uma divisão dos três núcleos que estruturavam a exposição. Aquela imagem da esquerda é uma imagem da montagem, ainda da construção de todo este aparato, ainda sem os objetos lá colocados, ainda com a última parte por pintar, ela estava dividida, a base era um azul celeste e a parte de cima era um preto baço. As duas imagens da esquerda dizem respeito a este processo da construção. A imagem da direita é já com a disposição, ela está um bocadinho escura, é já com a disposição de um busto, de um bispo, sobre um vazio, e que brinca outra vez com esta ideia do desfile do Fellini. Mas, na verdade, como é que nós perseguíamos esta ideia do cinema e esta ideia do olhar cinematográfico? Através do enquadramento, da ideia do enquadramento, através destas mega molduras que apontavam, dividiam a organização da exposição, os três núcleos, mas apontavam especificamente as zonas do espaço que já lá existiam. Ou seja, neste caso, um conjunto de pinturas que faziam parte da exposição e que eram capturadas por esta via para dentro da própria exposição. Cada vez que atravessávamos, tínhamos como pano de fundo aquelas grandes imagens que participavam do trabalho. E também com um conjunto de aberturas menos, um bocadinho mais inusitadas, que faziam uma espécie de zoom ou de foco a zonas mais específicas. Neste caso, uma parte da talha dourada de um dos altares laterais. Mas que depois, na verdade, permitia a construção de uma segmentação de imagens, à medida que nós íamos andando. Por exemplo, isto é um troço em que nós entramos dentro de uma dessas passagens e que, de repente, conseguimos simultaneamente ver a figura, a escultura, que está no fundo, que nos recebe no fundo desta passagem, deste enquadramento, e ao mesmo tempo o altar que está ao lado. E a ideia do preto era, precisamente, afirmar de uma forma mais vigorosa este recorte do espaço para marcar a tal moldura e para exercevar também aquilo que estava à volta. Portanto, era uma espécie de construção e desconstrução do espaço existente. E depois trago um outro trabalho. Este é mais recente. Portanto, este trabalho diz respeito à curadoria de uma exposição que eu desenvolvi. Esta, por acaso, ainda está em exibição no Espaço Novo Banco, que é um espaço que pertence ao Novo Banco, um antigo Best Art, e que tem por título este nome um bocadinho estranho, que é da Fogo e do Encontro em Versões do Olhar. Qual é a diferença entre as duas coisas? Enquanto que, neste trabalho, nós andávamos a lidar, sobretudo, com uma questão da museografia, ou seja, havia um curador, que era o José... não me recordo o nome... Bom, mas que era uma personagem que vinha da Universidade Católica e que tinha estruturado os conteúdos, tinha dito este e este objeto, organizado neste conjunto de núcleos, desta maneira, com esta sequência. Nós, com estes dados, tínhamos que engendrar uma forma de o poder mostrar. Quando, de repente, o trabalho passa a ser um trabalho de curadoria, as coisas são ligeiramente diferentes. Porquê? Porque a produção dos conteúdos, entre aspas, quer dizer, os conteúdos já existem porque as obras já existem. Mas a organização dos conteúdos passa a ser, neste caso, da minha responsabilidade, porque este já foi um trabalho que eu desenvolvi sozinho. E, na verdade, acaba por ser, às vezes, um bocadinho dúbio, mas isto também é qualquer coisa que eu acho que é interessante e a mim seduz-me um bocadinho, é um bocadinho difícil de perceber afrontar entre uma... São coisas diferentes, mas é difícil de perceber onde é que uma acaba e outra começa. Porque quando estamos a fazer um trabalho de curadoria, quando nós organizamos as coisas, é tão importante a seleção dos conteúdos, aquilo que nós vamos mostrar, não é? Se vamos mostrar vídeos, se vamos mostrar fotografias, se vamos mostrar tudo ou se não vamos mostrar nada, é tão importante isso como a maneira como o fazemos. A distância que as coisas têm entre elas, a sequência que organizamos, a maneira como surpreendemos a pessoa que visita a exposição, etc. Pronto. Neste caso, esta exposição, voltando um bocadinho atrás, eu tenho uma certa tendência para me perder, porque isto às vezes a conversa é com mais cerejas e vai por aí adiante e depois torna-se difícil. Mas, voltando um bocadinho atrás e explicando porque é que era importante esta ideia deste trabalho na relação com a ideia do olhar do cinema e com a ideia da imagem, esta exposição parte de três temas. Melhor dizendo, parte de uma dúvida que eu tinha... Bom, estes senhores vieram a ter comigo e disseram, olhe, nós gostávamos que o senhor organizasse uma exposição que desse uma nova perspectiva sobre o que é a nossa coleção, sobre os trabalhos que nós temos em coleção. e eu tinha uma questão que me andava na cabeça já há alguns anos, na verdade, acho que desde 2008, desde que fiz este primeiro trabalho, que era... Não sei se há bem uma palavra em português para traduzir isto em inglês, há uma palavra que é gaze, que é quando nós olhamos para um objeto, há um primeiro instante em que o nosso olhar é um olhar... Mesmo que isto seja inconsciente, é um olhar racional ou é um olhar analítico, não é? Porque decidimos que é aquele objeto e não o outro que está ao lado que queremos ver e é aquilo que estamos a focar, não é? Por exemplo, eu estou a olhar para o candeeiro e não estou a olhar para a garrafa. E estou a olhar para o candeeiro porque quero olhar para o candeeiro. E estou a perceber mentalmente que o candeeiro está dividido em duas partes, uma parte que é o abajur, outra parte que é a base, etc, etc. E o meu olhar tem esta engrenagem, tem este funcionamento. Mas há um instante a partir do qual, se eu continuar a olhar mais tempo para aquilo, que eu deixe de olhar para lá, ou seja, que o meu raciocínio se desliga e que o meu olhar, como que atravessa o objeto, não é? Eu estou a olhar para ele, mas já não estou a olhar para ele. Estou a olhar através dele, por outra coisa qualquer. E, na verdade, é como se o meu olhar, que numa primeira instância, vem de dentro da minha cabeça, do meu raciocínio, para fora, ao encontro do objeto, regressasse de fora para dentro, não é? É como se eu, a partir de um determinado instante, tivesse o olhar para dentro, como se o olhar se invertesse. E eu interessava-me perceber quando é que isto acontece, que momento é este, como é que ele se passa, porque é que ele surge, quando é que acontece e como é que acontece. Quando é que nós passamos de um território que é predominantemente analítico, para um território que é predominantemente emocional, não é? Como é que se faz esta mudança? Pronto. E a exposição anda à volta disto. Esta exposição lida com esta pergunta, lida com esta questão. Portanto, aquilo que eu fiz foi ir buscar, ir escolher um conjunto de obras da coleção do Banco, da coleção de fotografia contemporânea do Novo Banco, e tentar encontrar uma resposta para esta pergunta. E para responder a esta pergunta, eu apoiei-me em três bengalas, digamos assim. Organizei a exposição em três vetores. O primeiro tem que ver com esta ideia, ou esta pergunta, de onde é que surge o nosso olhar. é uma questão mecânica do funcionamento dos olhos, ou é uma questão que, vindo da cabeça, pode vir também do nosso imaginário? Nós vemos com os olhos abertos ou vemos também com os olhos fechados? Como é que isso funciona? De onde é que isto provém? Qual é o sítio? Depois, quando olhamos para qualquer coisa, a segunda parte tinha que ver com esta ideia, o que é que conforma, o que é que enquadra, o que é que define, o que é que é a imagem? Seja os nossos óculos, não é? Seja a moldura de uma janela, seja o vidro de um carro, qual é o limite para aquilo que construímos como ecrã, por exemplo, e que dizemos, olha, isto está enquadrado, isto é aquilo que eu estou a ver, daqui para lá não vejo. E a terceira parte, como é que nós funcionamos, como é que nós olhamos para uma imagem, quando, de repente, ela é tão grande que nos engolve. Ou seja, quando nós habitamos, quando nós estamos dentro dessa imagem, quando a imagem perde o limite e quando estamos, numa forma imersiva, dentro dessa própria imagem. Pronto. Estes foram os três temas. Portanto, aquilo que os ligava, a maneira como passávamos de um para o outro, era sobretudo através de uma ideia de movimento. Ou seja, era o movimento, que também está presente no cinema, que, de alguma forma, ia fazendo a ligação entre estes três pontos. Isto é uma pequena maquete de estudo que mostra... Epá, já me estou a esticar. Nas horas. Que mostra a maneira como o trabalho foi sendo desenvolvido. A imagem da vossa esquerda é uma imagem do Wolfgang Tillmans, que é um fotógrafo alemão. Esta imagem pareceu-me particularmente explicativa... Explicativa não é o termo. Parece-me particularmente interessante em relação à ideia da exposição, porque, se vocês repararem, é uma janela, que está a ser pintada. Mas, quando ele está a pintar a madeira da janela, quando ele está a pintar o caixilho, está a sublinhar o contorno ou o limite do enquadramento das coisas. Mas, na verdade, é o vidro que nos deixa ver para lá, que nos dá a função da janela, e que nos deixa perceber outra realidade que está para além do plano que ela está a construir. Mas, por outro lado, é o jornal que está também a tapar o vidro, que nos bloqueia o atravessamento do nosso olhar e que nos devolve o olhar para trás. Porquê? Porque as imagens que o jornal tem são imagens de um tempo passado. São imagens de acontecimentos que já se passaram, ficaram registados, e que nos são trazidos à memória quando estão impressos no papel. Esta ideia de fuga e de encontro, que é o nome da exposição, tem a ver com este processo, como cada imagem. As imagens não ilustravam uma ideia, as imagens eram motores ou gatilhos para nos pôr a pensar à volta desta ideia. Por exemplo, a maneira como esta imagem o faz, que é convidar-nos a entrar dentro dela e a olhar para lá do vidro, ou ao voltar para trás, a ir numa espécie de fuga ou de encontro, ao voltar para trás com a imagem do jornal, trabalhava precisamente esta questão. Isto são outras imagens da exposição. A imagem de baixo, eu vou acelerar um bocadinho porque eu ainda vou na segunda e tenho 46. Vou ser mais rápido. A imagem de baixo, a primeira imagem é de uma artista mexicana, já de salvo erro, que é Carmela Garcia, e é esta imagem curiosa de uma personagem um bocado andrógena que nos recebe de olhos fechados. Portanto, há um lado provocativo, que é numa exposição sobre o olhar, a imagem que nos recebe recusa a sua visão e está de olhos fechados. E todas as outras que vêm a seguir trabalham um bocadinho com essa ideia. Cada uma olha para uma direcção diferente. As outras duas são fotografias que estão voltadas de costas para nós e que estão impressas no verso, obrigando-nos a espreitar e a nós, enquanto visitantes da exposição, ter um papel ativo para espiolhar de forma indiscreta o que é que se passa lá dentro e por aí adiante. Portanto, nesta exposição, o que é que eu gostava de vos falar? É tão importante a sequência das imagens que estão criadas, não é que haja propriamente uma narrativa, não há uma ideia de história que está a ser contada, há uma relação entre as personagens que lá estão, há uma relação entre os elementos. Essa relação é mais complexa do que uma sequência, porque ela é feita tridimensionalmente de todos eles ao mesmo tempo. Mas é tão importante os elementos que lá estão quanto o espaço vazio que os medeia. É tão importante a coisa como o espaço que está entre a coisa. e é a distância que existe entre elas, que aproxima mais ou que afasta mais uma das outras, que ajuda a construir um discurso qualquer. Como, por exemplo, neste caso. Esta era a imagem que encerrava a exposição, que é uma fotografia do João Paulo Serafim e que, na verdade, trabalha sobre uma ideia de ponto focal, de foco. É uma fotografia de uma imagem de umas pessoas na praia, que tem uma espécie de cortina negra por cima, de filtro negro por cima, à exceção de uma pequena bola que foca duas crianças que estão à beira-mar. Pronto. E esta ideia de chamada de atenção num dos cantos é a mesma coisa que eu tento repercutir na forma como a imagem é colocada na parede e como é apresentada no espaço e na experiência que nós temos no espaço. Pronto. Uma outra crónica que eu gostava também de vos falar tem a ver com essa ideia da penumbra, não é? Como é que... Nós, no Ocidente, temos um bocadinho esta ideia peregrina de que, até se percebe na maneira como falamos, de que clareza ou luz é sinónimo de qualidade, não é? Aclarar as coisas, tornar as coisas transparentes, tornar as coisas claras, tornar as coisas límpidas. Curiosamente, no Oriente funciona um bocadinho ao contrário. Ou seja, o valor está na sombra, não está na luz. E é no grau de penumbra que as coisas têm, no grau de mistério que essa penumbra traz, que elas ganham algum valor. Pronto. Como é que isto pode ser interessante? Eu acho que a penumbra tem este lado, que é mais do que estar a tornar claro e preciso, mais do que mostrar, há uma coisa que se promete. Mais do que evidenciar, há uma ação que é de sedução. Porque mais do que apresentar, é uma coisa que nos envolve, é uma coisa que nos chama. Não é uma coisa que nos entrega, é uma coisa que nos puxa, que nos capta. E eu falava-vos deste livro, que eu acho que é particularmente interessante, fala sobre isto, chama-se O Elogio da Sombra, do Junishiro Tanizaki, é um clássico. Isto é da Relógio da Água, salvo erro. E ele fala precisamente da maneira como esta ideia da penumbra está presente na cultura japonesa e, por arrasto, está presente na arquitetura japonesa, na arquitetura tradicional japonesa. Neste caso, aquilo que eu trago para vos falar disto, ou da maneira como, para mim, a ideia da sombra é importante, é uma casa que eu estou a desenvolver com um colega meu, que é o Carlos Veloso. Na verdade, é ele que está a desenvolver, porque eu saí deste processo há meia dúzia de meses atrás. Isto está a ser gravado, não é? Eu posso dizer que o cliente era um chato, e eu mandei-o à Fava. E o Jorge fez o favor de ficar com este trabalho em mãos e continuar a desenvolvê-lo. Mas na altura em que nós estávamos a fazer os dois isto, e que era muito estimulante, porque, na verdade, um dizia mato, outro dizia esfola. Só que o trabalho, na verdade, teve 16 versões, que é assim uma coisa completamente lunática, e não funciona, porque de repente é muito tempo sobre a mesma coisa e já está mastigada em excesso. Andava precisamente a trabalhar esta ideia de como é que se trabalha a questão de limite ou de transição através da penumbra, através da sombra. E, para isso, trabalhava-se sobretudo a questão da varanda como prolongamento da casa. Havia uma espécie... Esta casa, eu não vos trouxe imagens disso, mas esta casa situava-se nos arredores de Lisboa, ao pé de Mafra, e tinha uma posição muito particular porque conseguia estar na extremidade de uma vila muito pouco ocupada, portanto, praticamente não havia vizinhos, a casa estava praticamente isolada, e estava no topo de uma colina que olhava sobre um vale verdejante, ao fundo via-se ainda uma pequena montanha, e ao fundo ainda se conseguia ver a praia. E era muito bonito porque aquilo que nós viemos puxava-nos para uma relação à distância. Portanto, era importante abrir a casa para conseguir capturar essa distância e viver dessa relação com o meio. Por isso, a casa espreguiçava-se em relação à paisagem, abria as suas janelas, prolongava-se na varanda que era construída e estendia-se em direção à vista. E essa ideia de transição, que era deliberadamente perturbada por vários limites, ou seja, o limite da cobertura era diferente do limite interior dos caixilhos e era diferente do contorno exterior da varanda. e há uma espécie de vibração que funciona com os três ao mesmo tempo, que nos torna difusa esta ideia de passagem e que nos baralha uma questão de limite. No meio havia uma outra coisa que era importante, que era uma lareira que funcionava como uma espécie de âncora, que se entrava à casa no terreno e que, supostamente, à noite, no meio da sombra, deixava ver o brilho do fogo. Portanto, um bocadinho aquela coisa que o Frank Lloyd Wright falava de ter um espaço muito horizontalizado e, de repente, na diagonal, no canto, ver o brilho da chama, do fogo que nos chamava e que nos organizava a experiência espacial. em contraponto ao exterior. Portanto, havia sempre esta coisa de dentro-fora, sombra-luz, brilho difuso. Isto são alguns desenhos, porque ainda funciona um bocadinho na moda antiga, isto são alguns desenhos até encontrar uma configuração final da casa. A casa tinha um lado muito informal, que era uma casa de fim de semana, e que tinha um quarto, uma zona de apoio, uma sala, uma cozinha. havia este lado de entrar simultaneamente pela cozinha numa posição mais alta, etc. Isto são alguns alçados que trabalham esta ideia de como é que a casa pode criar estas linhas de sombra ou pode criar estas manchas de sombra. e isto são dois desenhos. O da esquerda mostra-nos, precisamente, quais são as zonas mais escuras da casa e a maneira como isto se vai passando para o exterior. E o da direita é uma tentativa de conseguir mostrar ao cliente, para além das maquetes, como é que aquilo poderia funcionar visto de cima. Esta casa ainda não começou, ainda não entrou em obras, portanto, talvez depois, mais para a frente, vos possa trazer mais imagens. Esta outra exposição, isto é de uma curadoria que eu fiz há menos de um mês. Hoje é dia 6, então foi ao mês. Inaugurou... Ah, pois aí deve estar quase a acabar. Inaugurou no dia 5, em Coimbra, no Colégio das Artes. E é uma exposição que, contrariamente à outra que eu vos mostrei, não é feita com 30 ou 40 artistas, é feita com um artista, que é o Jorge Santos, que, por acaso, eu acho que ele estudou aqui nas Caldas, na Exade. E o trabalho dele tem este lado muito curioso de andar também à volta de uma ideia de contra-luz e de transição. Pronto. A sala que nos foi dada foi uma sala que tinha esta particularidade de ter duas colunas descentradas, de ter uma sala com alguma... espacialmente com alguma dificuldade de conseguir agarrar. e aquilo que eu propus ao Jorge, e que depois o trabalho foi sendo desenvolvido em parceria, foi reforçando estas três questões. Qual é a ideia de transição? Qual é a ideia do limite que a imagem constrói? e qual é a ideia da distância que a imagem constrói? Como vocês percebem, é relativamente próxima em relação à outra que também falava anteriormente. Como é que isto se pode organizar num espaço e funcionar neste espaço? E a proposta foi trabalhar com estas duas colunas que já lá existem, utilizá-las como uma espécie de enquadramento para aquilo que estava a ser visto, e de alguma forma capturá-las como referência para dentro dos próprios trabalhos. Ou seja, cada imagem tem uma escala, tem uma dimensão, tem um espaço que pede, uma distância que pede para conseguir ser percebida, para conseguir ser lida. Neste caso, a distância que cada imagem pedia coincidia com a zona onde surgiam estas duas colunas. E o lugar destas duas colunas transformava-se numa espécie de motor ou de catalisador, de zona de reunião, desses olhares múltiplos. Havia três peças. Havia uma peça que era um vídeo que tinha esta imagem de contraluz em que o que está a negro ia vibrando. Há uma folhagem que vai vibrando e o fundo vai mudando de cor. Há um outro trabalho que continua a perseguir esta ideia de relação figura-fundo, ou forma-fundo, que é uma pequena pintura que se instala sobre uma segunda pintura que é feita diretamente na parede da sala de exposições, e que é esta outra imagem que trabalha mais uma vez esta ideia de o que é que é o suporte, o que é que é o fundo, onde é que cada uma está. E há esta outra imagem de um vinil recortado e posicionado sobre a parede, que nos põe novamente numa situação de contraluz. O trabalho dos horas tem este lado muito curioso, que é que nós estamos sempre perante um momento qualquer de transição. Há sempre um espaço, que é aquele onde nós estamos, e há outro espaço que existe do trabalho para lá. O trabalho tem esta capacidade de criar um espaço que existe do outro lado, do lado de lá, para trás do sítio de onde esta folhagem supostamente existe. e é a exploração dessa proximidade ou desse afastamento que é feito. Outra crónica que me pareceu interessante é esta sobre gabinetes, armários e coisas guardadas. Neste caso, há três imagens que eu acho que são muito curiosas. A primeira, eu não consigo ler o nome, acho que é do Alan Wexler, não tenho a certeza. Aquela figura que está ali à vossa esquerda, é muito curioso porque é um cubo que existe dentro de um armazém. E na verdade, desse cubo, nós puxamos um armário e de repente há uma parte que se transforma em cozinha. Puxamos outro armário, há uma parte que se transforma em casa de banho. Puxamos outro armário, há uma parte que se transforma em quarto, porque a cama rebate, etc. Ou seja, na verdade, é uma espécie de instrumento que nos permite puxar usos diferentes e através desse mecanismo reorganizar o espaço interior do armazém, convertendo tudo aquilo que era um espaço indefinido numa zona de quarto, numa zona de cozinha, etc. Outra casa que me parecia interessante, que andava à volta, tal que trabalhava à volta desta ideia de coisa guardada, era esta outra de um arquiteto chinês, que eu não me lembro o nome, que tem esta espécie de grandes alçapões que uma pessoa clica e de repente levanta e desoculta uma casa de banho, ou desoculta um espaço de dormir, ou desoculta um... Quer dizer, a compartimentação não é organizada horizontalmente, não é dividida horizontalmente no espaço, mas sim verticalmente. E depois, obviamente, esta imagem do gabinete de São Jerónimo, do Antonello da Amicini, que está na National Gallery em Londres, que é muito interessante, porque trabalha esta ideia de como é que de repente há um objeto que pode ser ele próprio um espaço, pode construir um espaço. E qual é o limite onde a coisa deixa de ser objeto para passar a ser arquitetónico, ou para passar a construir espaço. E ao mesmo tempo, houve qualquer coisa na altura, eu na altura andava a ver uma coisa que era verdadeiramente apaixonante, não sei se alguém já viu imagens disso, que são uns armários, penso que do século 18, 19, armários alemães, que tem aquele lado muito romântico, uma pessoa de repente abre uma porta e há 30 mil gavetas inesperadas lá dentro, e depois há outra e aquilo de repente é uma passagem secreta para outro sítio, e depois há um mecanismo que desoculta uma gaveta, quer dizer, e aquilo transforma a experiência de ir buscar qualquer coisa em uma espécie de romance, de ir à busca e à descoberta de outra. Pronto. E esta engrenagem de criar um processo de descoberta na maneira como acedíamos às coisas, parecia-me muito interessante. A crónica fala um bocadinho sobre isso, sobre o que é que é esta coisa de ter uma coisa guardada e descobri-la. e na altura houve esta exposição para a qual eu fiz este trabalho com a minha colega, que era uma exposição que tinha esse nome grotesco, que se chama Brinquedo e Poesia, mas que, na verdade, era uma exposição sobre brinquedos antigos. Houve aqui três coisas que nos interessavam. A ideia era, naturalmente, invocar aquela imagem dos baús antigos onde os brinquedos antigos originalmente estavam. A segunda era, dado que nós estávamos a trabalhar em ambiente palaciano, isto era incrível, isto era uma escola secundária, isto era a zona da biblioteca, mas era um antigo palácio, portanto tinha estas condições. Esta escola ainda existe, ainda funciona. É um luxo, não é? E, de repente, nós estávamos neste ambiente em que todas as paredes com os lustres e com aqueles fornicocos das pinturas e das portas o diabo 7, chamava tanta atenção, reclamava tanta atenção, que quase que nos puxava o olhar para cima, não é? Nós andávamos constantemente embezucidos a olhar para o ambiente. E a estratégia foi, bom, não adianta estar aqui em bicos dos pés a tentar ombrear com o ambiente da sala, porque claramente não vamos conseguir fazer nada. Portanto, vamos pensar como é que, em vez de olhar para cima, olhamos para baixo. E, de repente, mergulhamos a nossa visão e criamos esta ideia de baú e puxamos a atenção para o interior, em contraponto ao que se passava lá à volta. Aquilo que foi feito foi criar uma mega-estrutura. Portanto, há uma espécie de caixote, baú individual, que é um módulo que é repetido uma série de vezes e que depois, interiormente, tem uma configuração diferente. Há uma espécie de sucalcos coloridos que vão hierarquizando o interior destes baús e que depois sobem à superfície, nesta última imagem, nesta imagem da direita. Esta fita interior emerge e vem cá de fora e constrói o título e o arranque da exposição. E ela ocupa três espaços. A maneira que nós pensámos que era mais interessante trabalhar era, precisamente, criar uma coisa dúbia entre uma escala de objeto escultórico e uma escala arquitetónica que ocupassem, simultaneamente, as três salas ao mesmo tempo. Isto são duas imagens, uma do início da exposição, outra olhando para o mesmo ponto, mas do fim para o princípio. Os brinquedos existem cá dentro, portanto, nós vamos olhando e vamos descobrindo onde é que eles vão aparecendo. E, na verdade, isto é uma espécie de mega fita que atravessa estes três ambientes e que nos convida a olhar para o céu interior. Outra crónica que me parecia curiosa tem que ver com esta ideia de matéria, qual é a lógica da matéria, não é? Porque é que quando escolhemos um material para uma coisa qualquer, quando escolhemos a matéria de que aquela coisa é feita, aquilo é indissociável do processo de concepção, não é? Não é um gadget que se escolhe à posteriori, não é uma coisa que vem depois, é uma coisa que vem ao mesmo tempo. e como é que isso está ligado à ideia, como é que isso tem expressão, como é que a matéria tem uma expressão própria, como é que ela tem um corpo próprio e como é que ela tem uma escala própria. Eu, na brincadeira, costumava dizer uma coisa que é, aos meus alunos, que é uma parede negra, imagine uma parede direita, não é? Uma parede negra feita de aço tem um espaço, uma escala, uma expressão, uma proximidade, uma tatilidade diferente do que a mesma parede se for feita, por exemplo, em pelúcio cor-de-rosa, não é? A comparação pode parecer assim um bocadinho inusitada, mas se calhar uma convida-nos a uma aproximação qualquer, porque é dócil, é macia, convida ao tato, o cor-de-rosa é mistoso, puxa-nos. A outra é abstrata, é uma coisa ausente, é uma coisa que rasga, é uma coisa que nos afasta. Cada uma delas, com um material diferente, tem um comportamento, tem uma lógica diferente, não é? Como é que isto funciona? Como é que nós, quando pensamos numa coisa e lhe damos uma matéria, temos consciência disso e manipulamos isso? E há um livro que me parece muito curioso, que fala precisamente, entre outras questões, sobre esta, que é este do Ioani Palasma, que se chama Os Olhos da Pelo. Isto já é traduzido em português, neste caso eu acho que isto está em brasileiro, mas consegue-se perceber, embora alguns termos sejam um bocado estranhos, mas que eu vos aconselhava e que eu acho que é particularmente interessante de ler. Aquela imagem é uma imagem de São Tomé a tocar em Cristo, é uma pintura do Caravaggio, e que tem precisamente que ver com esta ideia de como é que se presente a matéria das coisas. Como é que há esta ideia de mexer para acreditar, tomar o corpo, sentir e perceber o que é que elas são. E esta exposição que eu vos trago, a maior parte são curadorias de exposições. Isto foi uma exposição que eu fiz com uma artista do Porto, que é da Lila Gonçalves, numa galeria em Londres, o ano passado, em 2016. Isto é uma maquete da galeria. A galeria tinha uma coisa particularmente difícil, que eram três pisos. O primeiro piso era uma espécie de grande montra, muito exposta ao exterior. Os outros dois pisos eram enterrados. O último piso, que é aquela planta que está ali em cima, na verdade, era um depósito de carvão. Portanto, era um espaço muito marcante, com uma abóboda de berço, relativamente baixo, e com uma configuração muito inusitada. A maquete está descentrada, para nós conseguirmos perceber como é que aquilo se organiza, e está ali cortada. Cá em baixo existia um vídeo. E a imagem que está à esquerda, se calhar não se percebe muito bem, tem pouca definição, foi tirada no ateliê da da Lila. Isto era um bocado difícil porque nós não... Isto era fora de Portugal. Nós não tínhamos acesso ao espaço de forma tão frequente para conseguir testar as coisas e para conseguir perceber o funcionamento delas. Portanto, a estratégia que nós tentámos recorrer foi se Maomé não vai à montanha, vem a montanha a Maomé. Portanto, fizemos uma espécie de encenação em tamanho natural do que é que eram algum daqueles espaços da galeria dentro do espaço do ateliê da da Lila. Aquelas fitas que ali estão, fita crepe que está ali na parede, autocolante, é precisamente a marcação do espaço cá debaixo da abóboda para percebermos a escala que aquilo tem, a maneira como aquilo funciona, etc. O trabalho da da Lila Gonçalves, não sei se vocês conhecem mais ou menos, tem este lado muito aliciante de trabalhar precisamente com a matéria e trabalhar com a ideia de tempo. Ou seja, a matéria tem uma expressão, tem uma forma e tem uma aparência que surge do tempo que lhe está associado. Uma ideia de como é que as coisas são gastas, uma ideia de como é que as coisas são manuseadas, uma ideia de como é que as coisas têm um tempo de vida ou não e a partir daí configuram uma determinada matéria, configuram uma determinada apresentação. A proposta curatorial, a ideia da curadoria, isto é obviamente sempre trabalhado em paralelo com os artistas, foi, precisamente, percebendo este lado do trabalho da da Lila, perceber como é que isto se relacionava com o espaço e perceber como é que no espaço isto era configurado. Então, o que é que acontecia? À medida que o espaço ia evoluindo, à medida que a galeria ia passando da ideia de montra, do resto de chão, até a ideia de subcave, do piso mais baixo, à medida que nós íamos ficando mais isolados e sem contacto com o exterior, aquilo que seria mais expectável é que a matéria ganhasse mais corpo, não é? Porque nós estamos sempre dentro de uma espécie de, cada vez, imersão dentro de terra. Mas, o trabalho da da Lila tem uma ironia associada, que é, de repente, quando nós pensamos que as coisas funcionam de uma maneira, elas puxam-nos do tapete e funcionam de outra. E aquilo que a curadoria tenta fazer, o projeto curatorial, aquilo que ela tenta fazer é, precisamente, sublinhar essa ideia. Então, o que é que acontece? À medida que o espaço vai absorvendo e se vai tornando mais uterino e mais interior, a densidade da matéria, a expressão do objeto físico, vai desaparecendo. E o primeiro objeto que nos recebe é este que aqui está, que tem lado, tem este ar de coisa de tecido e que nos convida a mexer e que, aparentemente, é uma coisa tátil e convidativa. Na verdade, não é. É uma coisa feita com serras, de cortar. Tem esta expressão porque é o aglomerar de várias serras. Mas, se vocês se aproximarem, a reação natural é criar uma distância qualquer, porque aquilo magoa. Se vocês põem o dedo e aquilo é áspero. E, à medida que vamos percorrendo a exposição, os trabalhos vão perdendo corpo. Isto é uma imagem que há debaixo de dois outros trabalhos dela. Aquilo que está na ponta é um objeto circular feito com CDs. O trabalho dela tem também esta ideia de arquivo, ou seja, há uma aglomeração de coisas que se compactam, sejam de serras para formar um objeto, sejam de CDs para formar um arquivo. Mas, se vocês repararem, os dois estão inacessíveis, porque os dois estão trancados, estão fechados. E os CDs têm esta particularidade de, quando vocês os veem de frente, eles são transparentes, não existem. Desaparecem. Só nos percebemos quando começamos a rugiar. E há este outro objeto que está aqui, com a sombra na parede, que, na verdade, é o braço de um globo terrestre. O globo terrestre é aquela coisa que anda à volta com os países, não é? E tem sempre um braço associado, que há de ter um nome que eu não sei qual é. Mas é esse braço que nos permite medir a posição que aquilo ocupa, a latitude, a longitude, etc., etc., e que tem um espigão que deixa que o globo gire, não é? O braço está preso e nós fazemos assim ao globo e aquilo gira. Neste caso, o globo está ausente e o braço, que é aquilo que normalmente está fixo e que mede, mensura qualquer coisa, é aquilo que aqui tinha um pequeno motor que estava escondido dentro da parede e girava, andava à volta. E quando andava à volta, tinha uma sombra que vinha de uma luz que lhe estava associada, que se projetava na parede. Portanto, aquilo que nós viemos era a sombra do braço a rodar, que era simultaneamente à ausência do globo, não é? E o trabalho era este cruzamento entre qualquer coisa que era transparente, de plástico, e a sua sombra. Portanto, fisicamente se acabava por não ter... Tem expressão, mas não tem presença. Isto é uma outra imagem, ainda no primeiro andar de alguns de um outro trabalho que ela tem, que são os calendários que ela converte em cerâmica. Portanto, calendários não, isto são folhas de picar o ponto. Portanto, são coisas de papel frágil, que de repente se tornam em objetos com alguma presença. E este outro, que era o que estava naquele espaço cá debaixo da cripta, que na verdade era dos mais interessantes, que é um vídeo que nos mostra, supostamente, quando nós olhamos, isto tem ar de coisa geológica, e há um barulho que vinha associado a isto. Mas, curiosamente, isto é um zoom. Aquilo que nós estamos a ver não é uma cadeia montanhosa que se está a desmoronar, embora aparente ser, embora a imagem prometa isso. Na verdade, aquilo que nós estamos a ver é um zoom a um bocado de terra que está dentro de um aquário. E o que se passa é que cada vez que há um barulho associado, é o barulho de um copo de água que a Dalila deita dentro do aquário, a água mistura-se com a terra, e isto começa a fragmentar-se. Só que em vez de cair com o peso da gravidade, em vez de ser uma cadeia montanhosa, é um bocadinho terra deste tamanho, e a terra levanta-se. A terra sobe. Portanto, na verdade, tem esta aparência de coisa bruta e compacta e densa e dura e grande e grossa, mas, na verdade, é uma coisa que é minúscula e que tem esta sutileza de se fragmentar no ar. E é esta relação de inversão e de ironia que existe no trabalho dela e que a curadoria procurou reforçar. Este outro trabalho... Perdão, esta outra crónica que se chama de ser limite. Parte da ideia de como é que nós lidamos com elementos, neste caso a questão dos tecidos, não é? Como é que há um elemento que tem alguma ductilidade que é móvel, que não tem um corpo que é fixo, mas que organiza, compartimenta e define o espaço. A primeira casa é uma casa de um arquiteto japonês que é o Shigeru Ban. Cujos limites exteriores são, precisamente, estas duas megacortinas. Ou seja, vocês conseguem correr a cortina de manhã e conseguem abrir o espaço da casa. E, de repente, tudo aquilo ganha uma outra dinâmica, expressão e envolvimento. A segunda imagem é um trabalho da arquiteta Célia, na Trienal da Arquitetura, há uns anos atrás, com a manipulação destes tecidos para construir pequenos nichos com objetos lá dentro. Portanto, são limites, paredes, entre aspas, que são criadas, que têm a espessura de uma coisa fina, que é um tecido, mas que, na verdade, nos permite ensaiar, como matéria distinta que é, outras configurações, outras transparências, outros corpos. Esta imagem de cá é uma imagem do pavilhão de Barcelona, com as cortinas vermelhas que fecham aquela grande janela que dá para o exterior. E o desenho de cima é uma brincadeira, uma fabulação, à volta desta ideia das cabanas, cabanas não, das barracas da praia, que existia antigamente, não é? Eu acho que nesta zona daqui da... Isto é Costa da Prata? Não. Costa... qualquer coisa. Costa Oeste, sim. Costa da Prata é para baixo, não é? Setúbal. Para cima. Para cima. A geografia não é grande espingarda. Mas que eu penso que nesta zona ainda existe. Por exemplo, se vocês forem para Santa Cruz, ainda encontram estas barraquinhas. E é engraçado porque, novamente, é madeira e tecido. Uma coisa construída com tecido. E é uma matéria interessante de se manipular e de se trabalhar. E eu acho que há, de facto, há uma coisa que nós não percebemos. A arquitetura contemporânea tem um bocado este estigma, pateta, na minha perspectiva, de pateta e revisteiro. De abolir tudo o que são cortinas, abolir tudo o que são limites e criar uma espécie de grandes vãos envidraçados simples para todo o lado. Mas, de facto, a cultura em que nós vivemos não é uma cultura nórdica. Nós não precisamos do sol entrar da mesma maneira que se precisa na Holanda ou que se precisa na Alemanha. A nossa relação com o sol, com a temperatura, com a incidência solar é diferente. E eu, pessoalmente, quer dizer, falo por mim, encontro algum conforto nesta ideia de pegar numa cortina, correr numa cortina, sentir o corpo e o peso daquele tecido e isolar do exterior. E é uma experiência espacial, de limite arquitetónica, tão válida como outra qualquer. Como fechar a porta. Aquele arquiteto que eu vos falava há bocado, o Joani Palasma, falava de uma coisa muito engraçada, que é o puxador da porta é o aperto de mão do edifício. E, de facto, vocês, quando vão a um edifício qualquer, agarram na porta, é o primeiro contacto, é a primeira coisa que mexem quando vão entrar. E a solidez que sentem naquilo, ou a fragilidade que aquilo oferece, de alguma forma, mesmo inconscientemente, oferece-vos alguma relação, em relação ao edifício, não é? Ou credibilidade, ou segurança, ou... E ou aquilo tem expressão ou aquilo não tem expressão. E com as cortinas, não é um aperto de mão, mas é seguramente uma relação qualquer que também se estabelece. Pronto. Este outro trabalho, que é um trabalho que eu estou a desenvolver com um outro artista que também tirou o curso aqui nas Caldas, que é a Carla Cabanas, ainda está a ser desenvolvido. Portanto, eu estou aqui a falar com vocês, mas supostamente devia estar na galeria agora a esta hora a controlar, juntamente com ela, a expressão que esta coisa vai ter. E isto é a continuação de um trabalho que foi desenvolvido também comigo aqui em Torres Vedras, uma coisa que se chama Cooperativa de Comunicação e Cultura, salvo erro, e que desta vez terá o mesmo nome, parte 2, que se chama A Mecânica da Ausência, mas que vai ser feito em Lisboa na Galeria Carlos Carvalho. E o trabalho da Carla anda muito à volta desta ideia de que é que é o papel da memória, o que é esta coisa da memória, como é que funciona a memória que nós temos, como é que ela se expressa, como é que ela acontece, qual é a nossa relação com esta ideia de memória, como é que ela nos marca, e que forma é que ela pode ter, que imagens é que ela pode trazer, o que é que faz parte da memória e o que é que faz parte de uma efabulação qualquer, onde é que estas coisas se cruzam, onde é que estas coisas diferem e se aproximam. Outra questão que era importante é como é que esta memória, ou como é que esta imagem de qualquer coisa pode ter um corpo. Geralmente são só invocações na nossa cabeça, não é? mas o que é que acontecia se ela de repente ganhasse um corpo e aparecesse à nossa frente, ou ganhasse uma imagem, não é? Que corpo era esse? Que imagem era essa? E como é que nós a podíamos tocar ou não? E será que a tocávamos? Será que não a tocávamos? E a Carla trabalha um bocadinho à volta destas ideias. E tenta, precisamente, através do tecido, dar corpo a uma imagem que faz parte de um imaginário, que faz parte de uma efabulação e que faz parte de uma memória. Como é que ela faz isto? Ela projeta as imagens sobre o tecido, constrói uma espécie de labirinto dentro do espaço da galeria, que é aquilo que ela está a ensaiar na maquete ali do lado direito, e vai dizendo, não, aqui a pessoa passa mais próximo deste bocado do tecido. Aqui a pessoa chega a uma zona que é mais ampla, que é uma bolsa, que é maior, e de repente isto desaparece. Aqui avança mais um bocadinho e isto envolve-nos. Aqui o tecido, que é a imagem que está à esquerda, é mais perfurado, é mais transparente e deixa passar a imagem. Aqui é mais opaco porque, de repente, tem duas camadas e a imagem fica retida. Ou aqui, de repente, a imagem projeta-se na parede e ganha outra dimensão. E há uma espécie de floresta de imagens que se vai criando e que vai habitando aquele lugar e que nos vai convidando a andar entre elas e que nos vai capturando para dentro da própria imagem. Ou seja, a sombra, a nossa passagem entre estes corredores, de alguma forma, perturba e faz parte do que é a própria imagem. Ela projeta-se no nosso corpo, a nossa sombra interfere na imagem, projeta a nossa sombra na imagem seguinte, etc. Isto são algumas experiências que ela fez, com algumas imagens que vai projetar, em que ela trabalha a questão da sobreposição das imagens e da ausência que existe nessas imagens. Isto é uma imagem do que foi feito anteriormente, que está em evolução, não vai ser o mesmo, mas que vai ter a mesma lógica de funcionamento de camadas. Há várias camadas que se adicionam, há outras camadas que se subtraem, assim, da mesma maneira como na nossa memória há acontecimentos que se encavalitam e que nós não conseguimos decifrar se pertencem aqui ou se pertencem ali e há coisas que se apagam, há memórias que se ausentam. E isto, de forma análoga, funciona um pouco da mesma maneira. E isto é o efeito que constrói. Portanto, isto é ensaiado no ateliê dela. Nós temos várias camadas de tecido que retém uma imagem, mas que simultaneamente deixam que a imagem se projete para trás na parede. E a imagem tem uma espécie de eco ou de multiplicação várias vezes. Como na nossa memória há também uma espécie de eco de acontecimentos. E isto ainda é uma experiência feita no espaço da galeria. Eu não tenho mais imagens deste trabalho, porque ele ainda está a ser desenvolvido, mas se algum de vocês estiver em Lisboa no dia 21 de junho, se quiser aparecer, são todos muito bem-vindos e podem perceber ao vivo depois como é que isto vai acontecer. Eu dizia-vos para vocês aparecerem, mas sou suspeito de falar. Bom, há esta outra crónica e daqui para a frente, eu não vos vou mostrar mais projetos meus e vou tentar acelerar um bocadinho mais o passo. Há esta outra crónica que fala sobre, agora são só cinco crónicas que eu achei que era importante salientar, fala sobre este papel do cheiro que existe na arquitetura, da maneira como nós entramos num sítio e esse sítio pode ter um odor qualquer, pode ter um cheiro qualquer que nos marca. E eu acho que toda a gente acaba por ter um bocadinho essas memórias. A imagem que aqui está é de uma adega, que tem um cheiro por causa da umidade e por causa do vinho e por causa dos barrinhos muito próprio. Mas é um exemplo de um espaço que tem um cheiro muito intenso que lhe está associado. Há outros. Por exemplo, eu lembro-me de quando era miúdo ter memória do cheiro da cera no pavimento de madeira da casa dos meus avós. Não me lembro muito bem do corredor, mas lembro-me que o corredor cheirava a cera. Ou do cheiro da água, quando se abriria na casa de banho, aquilo tinha umas torneiras gigantes, e uma pessoa abria a água e a canalização era de ferro. E aquilo, a água tinha um cheiro a ferro. E é curioso como é que estas coisas podem ser instrumentos de trabalho. E podem ser coisas que, quando vocês desenham um espaço ou desenham um ambiente, podem ser pensadas e podem ser trabalhadas. Aquelas imagens que estão ali do lado esquerdo são imagens de um pavilhão, eu acho que é uma coisa de 2000, já não me lembro bem, do Peter Zuntor, já há alguns anos atrás. É um pavilhão numa daquelas feiras tipo Sevilha, uma coisa que se chama Swiss Sound Box, e que é um pavilhão que é alusivo à terra dele, que é a Suíça. Então, o que é que ele faz? Aquilo que seria mais expectável era ter aquelas imagens das montanhas, e daí de ir à janela, abrir a janela e aquelas pepineiras todas. Mas, contrariamente a tudo isso, aquilo que ele cria é uma imagem bastante abstrata. E cria com uma configuração de labirinto e com esta sobreposição de toros. E aquilo que ele faz é deixar a madeira num estado qualquer de tratamento em que o cheiro que a madeira liberta é muito intenso. E é o cheiro daquela madeira, que é o tipo de madeira que vocês encontram nos bosques da Suíça, que inconscientemente nos consegue remeter para o universo, para o país, para a Suíça, para os bosques da Suíça. E, de alguma forma, neste caso parece muito interessante, acaba por ser mais, não sei se mais eficaz, mas na minha perspectiva muito mais sedutor, muito mais romântico e muito mais envolvente. Do que ter a imagem, passa a caricatura da Edi à janela, não é? Ou das vequinhas e da imagem dos lápis da cara a andar-se com as montanhas e não sei o quê. E isto é feito por uma coisa tão subtil, com um funcionamento tão subtil como o odor, em que, se calhar, vocês reparam, inconscientemente são transportados a lá, para lá, e provavelmente não se apercebem muito bem na altura. Mas funciona, e de uma maneira muito mais delicada. Outra coisa tem a ver com esta ideia de como é que nós tocamos o edifício, não é? Esta coisa da sedução do toque. Como é que, a maneira como pisamos, noscemos no corpo do edifício, agarramos num corrimão, por exemplo, não é? Estas imagens que aqui estão à esquerda são as duas do arquiteto que desenhou este edifício, que é incrível, que era o Vítor Figueiredo, ele já morreu. Este edifício é uma coisa única. Este outro que ele desenhou, que é o Polo da Mitra, que fica no Alentejo, ao pé de Évora, é também muito curioso. E lembro-me sempre de uma história que um professor que eu tive no segundo ano me contava, que era a maneira como aquilo tinha sido desenhado, de forma a, quando andávamos no pátio, percorrermos a gravilha, ou o saibro, que existia no pavimento. E o barulho que o saibro fazia, a maneira como aquelas pedrinhas demoravam o nosso espaço, porque eram mais incómodas e porque não conseguíamos andar tão rapidamente como noutro pavimento qualquer, o tempo que aquilo nos convidava a andar, de alguma forma, tinha sido pensado e fazia parte da ideia e da experiência que o edifício queria proporcionar. E, curiosamente, era uma ponte de ligação ao universo rural alentejano ao qual o edifício se tentava ancorar. E que funcionava, precisamente, através da maneira como o pisávamos, através desta ideia de tato, de como é que mexemos, como é que o nosso corpo encontra o corpo do edifício, não é? Como é que funciona a questão da temperatura, como é que funciona a questão até do eco, não é? Se vocês entrarem numa sala que é feita de pedra e se derem um berro, ou se falarem mais alto, o barulho é diferente. Ou se vocês entrarem numa sala de madeira, a temperatura é diferente. Não é só a temperatura física, é a temperatura psicológica, não é? A maneira como aquilo vos envolve, a maneira como aquilo vos agarra, a maneira como o espaço se comporta. Como é que isso é pensado? Como é que isso é manipulado? Como é que funciona o encontro do vosso corpo com o corpo do edifício? Como é que a lógica da matéria aqui se expressa? A imagem lá de cima foi uma coisa que me pediram para eu desenhar para a reitoria da Universidade dos Açores, que era uma guarda para as escadas de acesso ao edifício de reitoria. Só que eu demorei tanto tempo que eles desistiram. Mas, quer dizer, aquilo tinha uma ideia basicamente que era o sítio onde vocês põem a mão é um sítio de madeira, tem uma temperatura qualquer. Aquilo que agarra essa madeira tem um brilho dourado em latão e tem uma vibração qualquer ao olhar. E aquilo que agarra tudo aquilo é feito de aço e é escuro e encora-se ao edifício. E eu andei demasiado tempo a tentar perceber qual era a maneira mais interessante de articular tudo isto e eles fartaram-se e me mandaram uma alfada. Esta imagem cá debaixo, eu tirei o ano passado, e é uma imagem de uma coisa absolutamente deliciosa, que é um edifício que fica, é o Royal Festival Hall, salvo erro do Sir Leslie Nelson, Martin, Sir Leslie Martin, que fica em Londres, na zona de South Bank, e que tem esta coisa que eu acho que é única, que é a maneira como os corrimões são desenhados e a maneira como eles percorrem uma grande parte do espaço. E o cuidado que o tipo quando os desenhou teve em perceber como é que nós pomos a mão, como é que o nosso polegar encaixa no corrimão, e tudo isto resulta numa experiência incrível que é vocês percorrem o espaço de mão dada com o edifício. É como se o edifício vos desse a mão e vos dissesse então anda cá, eu vou-te mostrar isto, e agora vou-te mostrar aquilo, e agora vou-te mostrar aquilo. E é uma coisa absolutamente notável, e é feita com o cuidado e a atenção uma coisa mínima que é como é que a nossa mão encontra o edifício e encontra neste caso o apoio do corrimão. Esta outra sobre-escadas, acho que não tenho mais em seguida, ainda tenho mais uma. Já está no fim. Esta outra sobre-escadas e acerca da ideia de como é que as escadas são desenhadas, o que é que elas proporcionam, nós temos sempre um bocadinho esta ideia muito utilitária de que uma escada é uma coisa que serve para unir dois pisos. Corbusier dizia uma rampa une e uma escada separa, porque o movimento que a escada obriga, a coisa de levantar os pés, o esforço que requer a quem sobe os degraus, é uma coisa e a rampa é outra. Nós na rampa passeamos, nós quando vamos na rampa o nosso olhar desliga-se e espalha-se pelo que está à volta. Nós quando vamos na escada, fruto do esforço que nos é exigido, a nossa atenção vai concentrada em chegar ao objetivo. Isto é se a escada for mal desenhada. E se for aquelas chamadas escadas de tiro, sem romance nenhum, sem interesse nenhum e meramente numa perspectiva utilitária. Mas há escadas muito bem desenhadas. e há escadas que têm escala de objeto, escala de arquitetura, escala urbana. Estou-me a lembrar, por exemplo, das escadas que estão ali no meio, não é? As escadas, escaderia da Praça de Espanha, Piazza de Espanha, em Roma, que é um acontecimento urbano, mais do que uma escada. É um cruzamento entre escada, praça e acontecimento urbano. E local de permanência. Se vocês forem a Roma, e se lá forem, veem que são mais as pessoas que estão sentadas nessas escadas do que aquelas que as procuram. E isso é muito curioso. A outra imagem da esquerda é uma imagem dos 39 de graus, que é um filme do Hitchcock, em que há uma escada ligeiramente curva, com esta sombra de uma clara boia que existe lá em cima, e aquilo que este senhor leva na mão, o Hitchcock era um cineasta do Caraças. Aquilo que este senhor leva na mão é um copo de leite envenenado. E aquilo que vocês têm é uma espécie de preto e branco, na penumbra, o homem lentamente a subir as escadas de grau a de grau, num movimento redondo, e o copo branco, com o leite, com uma vibração incrível, no meio daquilo. Tudo isto é um artefacto para construir e reforçar aquela encenação de como é que ele sobe e o que é que ele leva. E as escadas do lado cá que se vê em Mal é um recerto de um filme, que eu também vos aconselhava, do Wim Wenders, que se chama Until the End of the World. O filme é engraçado, não é assinado por aí além, mas tem um episódio muito curioso que se passa no Cinema Éden, em Lisboa. O Cinema Éden é um cinema dos anos 30, que entretanto foi fechado, foi estupidamente convertido para hotel e as escadas permanecem lá mumificadas. Pronto. Mas, durante muitos anos, funcionou como cinema. E o que é muito bonito nestas escadas é que são escadas que se desmultiplicam n vezes. E este acontecimento do cinema é como que transportado para fora da tela e para dentro do espaço. e cada vez que a sessão começa e acaba, há um mar de gente que inunda aquelas escadas, há um movimento cinematográfico na maneira como eles as descem e as sobem, e há tudo uma encenação que é construída à volta deste instante. Queria-vos só dizer que o arquiteto Vítor Figueiredo, que já morreu, que foi, mais uma vez, o senhor que desenhou esta escola, fez uma coisa muito curiosa, uma espécie de homenagem ao Cassiano Branco. Cassiano Branco é o autor deste Cinema Éden e destas escadas. fez uma espécie de homenagem ao Cassiano Branco e esteve a levantar, peça a peça, as dimensões todas destas escadas. Ele tinha isto na parede do ateliê e reproduziu isto com uma parte, não a reproduziu por inteiro, porque obviamente é diferente, mas reproduziu um excerto disto, uma espécie de homenagem, num edifício que ele desenhou em Aveiro, que é o Complexo Pedagógico de Aveiro. e reproduziu isto também, numa espécie de teste, numas escadas que existem aqui, neste edifício. Eu acho que são umas que ficam aqui já à saída. Sim. E se vocês repararem, há uma delicadeza qualquer na maneira como o corrimão funciona, na maneira como a nossa mão se vai libertando, neste movimento que não é interrompido, mas que prolonga até ao chão, na maneira como o degrau final nos faz uma espécie de transição ou entrega ao que é o pavimento, não é uma coisa, não é uma experiência que acaba de sopetão, não é uma experiência que se corta tipo a faca, não é? é uma coisa fluida que vai acontecendo. Ainda a propósito de escadas, eu lembro-me também sempre de um comentário de um professor que eu tive no segundo ano do curso, que de alguma maneira me marcou, era ao mesmo tempo que falava daquela conversa que eu há bocado vos dizia do Saibro, falava de uma coisa muito bonita, que era a maneira como as escadas nos antigos palácios eram desenhadas, que eram escadas redondas, em que se percebia, de alguma forma, ele utilizava uma imagem curiosa, que era quando uma senhora descia as escadas, há um filme do Miss Augusta que é quando uma mulher sobe as escadas, e ele falava de quando uma pessoa descia as escadas, com aqueles vestidos de noite, e com aquelas coisas muito enfatizadas, enfatuadas, não é? A maneira como o vestido acompanhava o movimento de descida dos degraus, a maneira como aquilo, de alguma forma, espalhava o corpo da pessoa pela própria escada, e todo o romance de conseguir descer umas escadas dessas, de fundir, de cruzar a maneira como nós ocupamos aquela escada, com o que aquilo é, de alguma forma era pensado e era trabalhado, não é? Até o nosso próprio movimento, a descer as escadas, o nosso olhar é diferente, não é? O nosso olhar liberta-se de uma espécie de visão panorâmica, quando o fazemos. e a propósito disso, trouxe este desenho, isto era de um consultório médico do dentista que existia em São Miguel, em Ponta Delgada, num edifício do século 19, mas tinha estas escadas que eram muito curiosas. quando vocês começavam a subir, isto era uma espécie de turbilhão, tipo aspirador, que vos engolia. Só que, quando vocês estavam à espera que aquilo vos enrolasse num sentido, aquilo a meio trocava-vos a volta e funcionava no outro. então começavam numa ponta e a meio, sem perceberem como, de repente já estavam a circular ao contrário. Porque há ali uma inversão no meio do processo, não é? Quer dizer, isto dito assim, estas coisas obviamente que só experimentadas, não é? Dito assim, perde tudo. Ai, afinal, ainda tenho mais um. Mas, está mesmo no fim. Isto era uma outra crónica, que se chama Os muros e o lugar da separação. Mas tinha que ver com esta ideia. Eu lembro-me sempre de uns muros, que achavam muito interessantes. que eram os muros que existiam nos anos 40. Ainda por cima, curiosamente, tenho a ideia que era uma coisa um bocado inconsciente. Porque de certeza que eles não foram desenhados nessa perspectiva. Quer dizer... Eu não sei se vocês têm a imagem... As marginais, não é? A avenida marginal, que existe em todas as terras. Uma espécie de... Nos anos 40, na altura do Estado Novo, houve uma espécie de desenho que foi carimbado em todas as terras, que era o desenho da avenida marginal. E o desenho da avenida marginal... Há vários desenhos destas coisas nas cidades, não é? A avenida... A avenida... da estação, por exemplo. Antigamente, todas as terras tinham uma estação de comboio, que era uma espécie de ponto central. A avenida da estação era uma coisa que se repetia por várias terras, com a casa do médico, a casa do advogado, a casa do engenheiro, a casa do não sei quê, uma a seguir à outra. Construíam a avenida da estação. A avenida marginal é uma reinvenção também de Estado Novo, dessa altura. E a avenida marginal tinha uma coisa engraçada, que eram quase todas, são quase todas idênticas, funcionam numa espécie de lógica de Bahia. Quase todas elas têm uma coisa muito curiosa, que é uns bancos de pedra, baixos, largos, compridos, a todo o comprimento, não é? Onde a maior parte das pessoas acabam por se sentar. E, na verdade, esses bancos funcionavam como muros, ou muitas vezes como limite, como barreira, para marcar territórios, para marcar diferenças de cota, e para travar o avanço da avenida e o começo do mar. Portanto, era uma marcação de um limite, mas, curiosamente, tinha uma ocupação, as pessoas sentavam-se, deitavam-se, apanhavam o sol, conversavam, encontravam-se, tinha uma ocupação que não era de limite, não era de exclusão, mas era de reunião. Eram pontos de convergência, não é? E esta ideia de, de repente, como é que os muros podem ser o seu contrário, como é que o muro pode ser muro, mas ser mais do que muro, não é? Como é que o muro limita, mas faz mais do que limitar, converge, cria uma espécie de reunião, cria uma espécie de convergência. Essa ideia interessava-me muito. E pareceu-me, na altura, que era um tema muito interessante de explorar, e que era, obviamente, explorado por vários autores. Neste caso, esta imagem em preto e branco é uma intervenção escultórica do Andy Goldsworthy, que é um escultor britânico, penso eu, que já tem alguma idade, mas que construiu este muro que circundava um conjunto de árvores e que, na verdade, erguia uma série de bolsas numa sequência ao longo do seu trajeto. E este outro muro que existe nesta imagem a cores, que está do lado direito, é uma reinterpretação. Isto é um trabalho de um arquiteto paisagista chamado Eric Donte, que é um tipo belga, salvo eu. Isto é em São Miguel, em casa de uns amigos meus, mas é uma coisa absolutamente fascinante porque... Eu não sei se vocês já foram aos Açores. Os Açores e a coisa dos muros têm um lado muito curioso que é... Os Açores são uma terra volcânica, não é? E das primeiras coisas que foram feitas... O vulcão cospelava, 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 aquilo, quando fica ao ar, solidifica, torna-se em calhaus. E os descobridores portugueses, quando lá chegaram, aquilo que encontraram foi uma terra cheia de calhaus, cheia de pedras, não sei o quê. A primeira coisa que fizeram foi, acho que se chama arrotear o terreno, que é limpar e organizar por parcelas. E o que fizeram para limpar foi juntar todas estas pedras em muros. Então é muito curioso porque, se vocês forem ver, por exemplo, paisagens como a Ilha do Pico, na Ilha do Pico, aquilo que ainda hoje existe e que é considerado património da humanidade, é precisamente uma grelha que tem uma expressão paisagística, mas eu diria sobretudo geográfica, porque é uma coisa que ocupa literalmente quase um terço da ilha. Talvez não um terço, mas um quarto. E que vem dessa altura. Ou seja, há como que um educar do território, um desenhar do território, com este artifício dos muros, para arrumar a pedra, para transformar, para ganhar espaço livre, para transformar em território cultivável e para transformar aquilo num espaço evitável. Em São Miguel há uma variação destes muros. Pronto. Isto é muito interessante porque, depois, associado a isto, há todo um léxico de termos e de ideias e de formas e de situações e de acontecimentos como canadas, veredas, etc, 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 que têm a ver com a forma que estas peças tomam. Mas em São Miguel há uma variação destes muros. Bom, há uma variação em várias ilhas que é muito curioso, que é, em vez de construir em forma de muro, construir em forma de zigurate. Há uma espécie de pirâmide quadrangular que tem umas proporções gigantescas. Algumas ainda se encontram de pé e que existem em várias ilhas. Mas em São Miguel, não fugindo ao tema, dizia-vos eu, em São Miguel há uma variação destes muros que é particularmente interessante porque são muros muito espessos. São muros que chegam a ter, por exemplo, a largura, não estando a exagerar, destas fiadas de cadeiras. E que, na verdade, em tempos funcionavam como estradas sobrelevadas para fazer o transporte das uvas para o cultivo. A maior parte destes terrenos, quando eram limpos, eram utilizados para colocar vinha. É isso que ainda hoje vocês veem, por exemplo, na Ilha do Pico. E em São Miguel, estes muros funcionavam não só como uma lógica de compartimentação, mas, superiormente, como uma lógica de circulação. eram vias, não eram muitos, eram poucos. E, curiosamente, alguns deles, interiormente, tinham arrecadações, eram habitados. E este paisagista, este tal Eric Donte, o que faz é uma espécie de revisão contemporânea desses muros. Portanto, trabalha com esta questão da espessura que eles têm, trabalha com o facto de eles dividirem parcelas do território, trabalha com o facto de eles poderem ser ocupados, circuláveis, ocupados por cima, e constrói, nesta imagem não se vê, constrói uma série de trajetos e de circuitos que, ora escondem, ora veem, a paisagem e a casa à qual eles pertencem. Neste caso, este último, atravessa a casa e, quando cruza a casa, baixa a dimensão e transforma-se numa espécie de tapete que se preguiça pelo terreno até lá ao fundo. e no terreno vai encontrar um mirante do século XIX que já lá existia. E é muito interessante porque neste jardim acaba por ser um ponto de confluência onde as pessoas ficam sentadas a conversar e onde as pessoas se vão reunir. E tem esse papel ou essa capacidade de, mais do que dividir, ser um sítio que congrega. mais do que afastar e limitar, ser um sítio que reúne. Pronto. E a última crónica que eu vos trago... Eu sou um gandachato e estou para aqui a falar já há muito tempo. Peço desculpa. A última crónica que eu vos trago tem que ver com esta ideia de só estão em casa. O que é muito engraçado porque eu, por acaso, agora estou a desenvolver um trabalho com dois artistas que é o Noé Sendas e o Rui Calçada Bastos, para uma galeria em Lisboa, que é o Miguel Navinho. Esta exposição vai ser em outubro, não vai ser agora, que tem precisamente com esta ideia de subir à cave e descer ao sótão. Estar trocado. Porque, de facto, aquela galeria é uma espécie de cave. Não sei se alguém já lá foi. Mas, na verdade, neste caso, o que aqui se fala é sobre... É evidente que quando nós vivemos num bloco de apartamentos, este tipo de coisas não existem. Pelo menos não existem da mesma forma. Se calhar existem de maneira comunitária, com umas arrecadações e umas porquerias assim. Mas, quando nós nos reportamos a esta imagem, ao arquétipo da casa, esta imagem tradicional da casa, com os estilhados a duas águas, etc. Temos sempre esta imagem recorrente de um sótão e de uma cave. E o que é que, na minha opinião, é verdadeiramente interessante nisto? É que, na verdade, quer o sótão, quer a cave, são uma espécie de lugares de memória. Não é? São sítios onde nós depositamos coisas que já não estão ao uso, coisas que estão obsoletas, coisas que não usamos no nosso cotidiano, uma espécie de armazém de quintilharia, que, na verdade, tem como compartimento, como espaço, um uso secundário, que é uma espécie de arrecadação, mas que, na verdade, e isso é uma coisa que, mais uma vez, o cinema... Eu estou sempre a falar do cinema, porque tenho sempre esta bengala do cinema, porque gosto muito de cinema. Eu acho que o cinema explora isto de uma maneira muito interessante, que é que quer o sótão, quer a cave, são sempre lugares de um imaginário muito fértil. Especialmente nos filmes de terror. Este daqui é um que se chama The Conjuring, que é particularmente assustador. Eu aconselhava-vos a ver, que é engraçado. Mas têm esta capacidade de serem sítios que despertam em nós uma espécie de memória ou uma espécie de imaginário de subconsciente. E que, sendo espaços que não têm um caráter utilitário, são espaços que são profundamente úteis naquilo que pode ser uma casa. Porque são espaços de romance, são espaços de imaginário, e são espaços de um uso qualquer, que não passa por um caráter utilitário, mas que perpassa por uma relação connosco, pessoas que ocupamos a casa, de uma forma muito mais intensa e direta. E a crónica tem um bocadinho que ver com esta ideia. De como é que nós podemos, ou se calhar seria simpático, poder repensar que existência é que este tipo de espaços podem ter numa casa. Não só agarrados a uma lógica de funcionamento, do que é que eles podem, não só agregados a uma lógica utilitarista, mas sobretudo agarrados a uma lógica mais romanciável. Como é que a ideia do sótão e a ideia da cave pode oferecer um romance que se calhar não existe hoje na casa, e que se calhar é importante que exista. Estou-me a lembrar, por exemplo, da maneira como nós acedemos ao sótão ou à cave. Geralmente é sempre de forma individual. Ao sótão, estou-me a lembrar daquelas escadas nos filmes que vocês veem que sabe o alçapão e puxa a escada, não é? E uma pessoa vai ali individualmente, aquilo balança e faz barulho, não sei o quê, e um por um uma pessoa sobe sozinha ao sótão. E de repente quando entra, está escuro e há uma luz que entra através de umas telhas que estão partidas, e há o pó que se levanta e o diabo sete, não sei o quê. E de repente há um mundo mágico que se abre à nossa frente. Para a cave, é um bocado a mesma coisa, não é? Quer dizer, ninguém deixa a cave em ordens de 30 pessoas ao mesmo tempo. A gente deixa a cave individualmente, não é? Geralmente encostada à parede, ou encostada ao corrimão, ou cuidadosamente, a ver o que é que se passa lá embaixo. E eu acho que a indução, a capacidade de induzir estas situações, é muito importante quando nós estamos a trabalhar na maneira como manipulamos o espaço. Seja na arquitetura, seja no design, outras posições, ou no design de ambientes, ou noutra coisa qualquer. seja, por exemplo, na curadoria de uma exposição, quando vocês estão a pensar qual é o trajeto que fazem ao percorrer um determinado espaço na relação que se cria com as obras. Seja num conjunto de coisas. Eu diria que, sobretudo, com este livro, esta conversa foi sobretudo, ou este menólogo, foi sobretudo à volta da ideia deste livro, porque a vossa professora tinha-me falado nesta coisa de às vezes utilizar o livro, mas dizia eu que a maneira de olhar para o espaço, a maneira de pensar o espaço, na minha opinião, é muito mais rica se for feita com a consciência de que as coisas não são só meramente circunscritas a um lado utilitário. Não servem só a questão do uso. Há toda uma maneira de ocupar o espaço, há toda uma maneira de o trabalhar, há toda uma maneira de induzir um conjunto de experiências que é muito mais rico, que é muito mais envolvente, que é muito mais enraizado e humanista do que propriamente a questão utilitária de como é que ele é feito, para que é que ele serve, como é que ele funciona, etc. E pronto, quer dizer, é um bocadinho isto, quando eu falo nesta coisa do fazer das coisas e do fazer do espaço entre as coisas, na verdade, falo, obviamente, do fazer das coisas, da matéria, dos objetos, das disciplinas, da arquitetura, da curadoria, das exposições, etc., mas do espaço entre elas, das sutilezas que existem entre elas, da fronteira, e eu acho mais interessante o lugar da fronteira do que o lugar do centro. é mais eliciante aquilo que une, aquilo que congrega, aquilo que aproxima, do que aquilo que afasta, do que aquilo que limita, do que aquilo que separa. Portanto, eu acho que é tão interessante o fazer das coisas como do espaço que fica entre elas. Eu não trabalho como artista plástico, não é? Trabalho como curador. Enquanto curador, aquilo que eu tento fazer é perceber como é que a organização dos conteúdos com que estou a trabalhar podem valorizar aquilo que tem que ser exposto, o trabalho do artista que está a ser apresentado. e isso tem que ver com uma organização dos conteúdos em si, o que é que se escolhe para lá se pôr, mas, seguramente, a maneira como isso é colocado e a maneira como isso é pensado no espaço. A maneira como isso constrói um percurso, um trajeto, a maneira como isso organiza uma experiência, etc. Tudo isso são questões que vêm, ou que estão profundamente enraizadas, na formação de um arquiteto. Eu tenho alguma dificuldade em responder a isso, porque, para mim, quer dizer, a minha arquitetura é uma espécie de uns óculos que eu ponho para olhar o mundo. Quer dizer, de uns óculos, de umas lentes, porque já fazem parte de mim. E, na verdade, é mais um processo de raciocínio, só que encontra várias maneiras de expressão. No caso das artes plásticas, é, sobretudo, através do como tu encares aquilo, como organizas qualquer coisa, como trabalhas essa organização. Mais numa lógica de raciocínio sobre as coisas do que só numa lógica de dar corpo. Olha, na verdade, foi surgindo. Eu não sei se isto vos pode ser útil ou não. Eu, quando estava na universidade, tinha a ideia um bocadinho ingênua e peregrina que, pá, vou tentar esforçar-me e ser um bom aluno para, daqui a uns anos, conseguir fazer aquilo que eu quero e que eu gosto. E eu não estou a dizer para vocês não se esforçarem e não serem bons alunos. Eu acho que isso é fundamental. Mas a verdade é que, eu acho que passei muitos anos a bater com a cabeça na parede, teimosamente a pensar, não, eu sou arquiteto, eu quero ter um ateliê, quero fazer arquitetura, pumba, vai dar com a cabeça na parede. E eu não chegava a lado nenhum. Quer dizer, não chegava a lado nenhum. Não chegava onde eu queria. E a verdade é que, eu acho que à medida que fui desistindo um bocadinho, à medida que me foi doendo a cabeça, a bater com a cabeça na parede, falando por analogias, foram aparecendo outras coisas. foram aparecendo primeiro as museografias, que são a montagem, aquelas escenografias do espaço das exposições, que praticamente eram quase todas fora do campo das artes visuais, da arte contemporânea. Eram exposições, sei lá, sobre paramentaria religiosa, ou sobre brinquedos, ou sobre outra coisa qualquer. E à medida que fui, estando cada vez mais envolvido dentro deste universo dos museus e das exposições, as outras começaram a aparecer. De forma que eu acho que foi um processo que surgiu naturalmente. E o que é que eu quero dizer com isto, e com aquela primeira parte de andar às cabeçadas na parede? Eu acho que a pessoa deve procurar as oportunidades, mas sobretudo deve agarrar as oportunidades que aparecem. Mas eu acho que elas aparecem. E não é uma coisa sobre a qual tu tenhas muito domínio. Eu acho que, ao longo da tua vida profissional, vais tendo sim, na minha opinião, a responsabilidade de conseguir agarrar as oportunidades que te são dadas. E de, por aí, ir trabalhando noutros desafios que te são colocados. Mas, esta coisa, um bocadinho, na minha perspectiva ingénua, comigo foi assim, de pensar, eu daqui a dez anos quero estar a fazer isto. Pronto. Não funciona assim. Porque a vida troca-te as voltas. É um bocado imprevisível aquilo que tu vais fazer. Eu, felizmente, hoje estou a fazer aquilo que eu gosto muito. Estou contente com o que estou a fazer. Não sei se vou fazer o mesmo daqui a três anos ou não, mas também a piada da vida é essa. Cada caso é um caso. Cada cliente é um cliente. Eu tenho tendência para recorrer muito a desenhos, a esboços e a maquetes. Tenho uma certa aversão àqueles desenhos passados a ferro, em três dias. Parece uma coisa postiça, que já está tudo decidido e tudo arrumado, quando, na verdade, há montes de dúvidas e montes de hesitações ainda. E sinto-me mais confortável em comunicar com esquiços, conversando com o cliente e tendo maquetes. Geralmente as maquetes são uma coisa boa porque dão corpo ao espaço, dão corpo às ideias. E, muitas vezes, os clientes não conseguem perceber aquilo que estás a tentar explicar com um desenho. não têm ferramentas para os ler, não têm visão espacial para entender, e vendo o corpo daquilo no espaço, percebem mais rapidamente. Uma coisa que eu cheguei à conclusão é que nunca vale a pena apresentar as coisas muito acabadas. Se apresentas uma coisa a um cliente que já está muito acabado, ele vai se focar num detalhe, vai se focar num promenor. E vai dizer, ah, eu não gosto disto porque as calças que esta senhora usa nesta imagem eu não gosto delas. Ridicularizando, não é? Em vez de estar a olhar para a questão central. Portanto, eu diria que é mais eficaz para a condução da relação que tens que ter com o cliente apresentar-lhe as coisas num grau de indefinição em que ele aparentemente pense que ainda pode alterar aquilo tudo. Mas que tu consigas ter a mão para ser tu a gerir as coisas. Isto é um exercício difícil de fazer. E é uma coisa que muda muito de pessoa para pessoa, de cliente para cliente, de caso para caso, de trabalho para trabalho. Se tiveres um cliente particular é uma coisa. Se tiveres a trabalhar para o Estado, que é um cliente corporativo, é outra. Tens um porta-voz, eventualmente. Não tens uma pessoa igual. Cada caso é um caso. Obrigado.